As sanções aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados foram discutidas em audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor. O debate foi solicitado pelo presidente da comissão, deputado Jorge Braz, do Partido Republicanos, do Rio de Janeiro. O parlamentar questionou a retroatividade das punições aplicadas pela agência. Não pode retroagir para prejudicar. A diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Miriam Wimmer, justificou as sanções e afirmou que não há retroatividade nas punições previstas em lei. Nosso entendimento na NPD é que não há que se falar em retroação de sanções administrativas, visto que elas são válidas desde agosto de 2021. As sanções foram estabelecidas pela lei aprovada em 2018 e passam a ser exigíveis a partir de 2021. Dos oito processos contra empresas que teriam vazado ou violado dados dos usuários, sete são de empresas públicas. O DataSus, que armazena informações do Sistema Único de Saúde, é uma delas. Apesar de duas invasões ao sistema do SUS, os dados dos usuários não teriam sido acessados, segundo a representante do Ministério da Saúde, Jaqueline Neves de Almeida. Ela discordou do processo aberto contra o DataSus. A nossa proposta é que a NPD comece a atuar, que ela atue de uma forma mais responsiva e menos punitiva. Porque a partir do momento que a gente tem um posicionamento puxando para o rumo punitivo, a gente vai continuar no nosso país, não só no Ministério da Saúde, com penalidades prejudicando as nossas empresas e, no entanto, sem ser efetivo no que realmente importa, que é proteger a informação do nosso país. Que é um caso que está ainda na primeira instância, na Coordenação Geral de Fiscalização. Nenhuma sanção foi aplicada e, caso isso venha a acontecer, que nós não sabemos ainda, haverá oportunidade de reconsideração, recurso para que, finalmente, a discussão chegue ao Conselho Diretor. Então, acredito que esses pontos trazidos pela doutora Jaqueline poderão ser apreciados no curso do processo. Outro questionamento, feito à diretora da NPD, pelo deputado Duarte, do PSB do Maranhão, foi sobre a indução ao consumo nos aplicativos e plataformas digitais. Na minha opinião, é preciso haver uma sanção com caráter punitivo, coercitivo, pedagógico, no intuito de desestimular essas plataformas para tornar as redes sociais, para tornar a vida do consumidor brasileiro mais segura e dar a ele a devida tranquilidade que se faz necessário. Afinal de contas, isso não é um favor, é um direito. E o uso de cookies não é, obviamente, vedado pela legislação, mas o que nós buscamos trazer foi parâmetros, justamente para dizer quais são as bases legais, quais são as condições para o tratamento desses dados pessoais, de modo que isso seja legítimo, não seja abusivo e para que o próprio titular possa também se defender de abordagens publicitárias que sejam contrárias aos seus interesses. O deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, denunciou o acesso ilegal e venda de dados bancários, do INSS, de farmácias, planos de saúde, hospitais e até da Receita Federal. Como é que as pessoas têm acesso ao imposto de renda, que não é só a lei de proteção de dados, mas tem todas as leis, leis específicas para quebra de sigilo. Você tem a maior dificuldade para um juiz, para uma autoridade quebrar o sigilo e se vende os dados de todos os brasileiros no centro de São Paulo. O senhor, como autor da lei, inclusive, sabe que nós não temos competências na esfera penal, mas competências sancionadoras administrativas, de modo que, em muitos casos, o incidente de segurança pode gerar repercussões administrativas, como a gente vinha discutindo, mas também seja a necessidade de investigações criminais. O representante da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, Vitor Hugo do Amaral, considera a vulnerabilidade digital e tecnológica como um problema a mais para os consumidores. A Senacom, nesse espaço, ela também é protagonista para desenvolver a harmonização das relações de consumo. Ninguém persegue fornecedor, porém, o fornecedor precisa estabelecer boas práticas e boas práticas são também vinculadas ao cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.